Mais uma vez você vai acompanhar o retoque do cabelinho desta menina, fantástica, eriza. Lembra daquele processo duas ou três semanas passadas dos programas anteriores, que a gente apresentou todo o processo da descoloração e aplicamos os tons de pigmentos fantasia, que resultou nisto? Fantástico! Pois é, então agora você acompanha o retoque da raiz, que ela veio propor uma nova personagem, que realmente também ficou super, super lindo e super bacana. E é claro, na competência do Kuki, cabeleireiro aqui do salão, especialista em químicas, em alisamentos, em cortes, em vários serviços, deu toda a atenção e o carinho para fazer o retoque da erite. E mais um detalhe, foto Eleonora, você já ouviu falar? Ainda não? Está perdendo tempo. A qualidade, principalmente das fotos de estúdios que essas meninas fazem, com tantos anos de experiência, é sensacional. A Iris é filha da Lisier, que é a fotógrafa principal, e depois tem a Mirier, essa galera aí, eles trabalham maravilhosamente bem, e aí você está vendo o resultado deste cabelo, o resultado das fotos, e aqui no rodapé, o endereço e o telefone Lina Venoncio Ares, no centro, onde você realmente vai encontrar esse estúdio maravilhoso da foto Eleonora. Então, esta gatinha também está lá, sempre nas vitrines trabalhando, junto com a mamãe e com a titia, para que vocês querem ver o cabelinho dela de perto, vá lá, aproveita, faça uma fotografia, sua e um book, é claro, ou do seu bebê, ou dos nove meses aí da sua barriguinha, é super bacana, realmente é um trabalho de muita competência. E aí vocês vão poder observar esse resultado lindo.